1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí galera do meu canal, não tão nem olhando pro canal Tô aqui com a mesma confusada de sempre E hoje... Não, primeiro é assim, empopar Ei, ei Empopar, viu? O seu ladrão tá aqui dentro Empopar pra ver quem vai comprar o material primeiro Iba, ganhei Peraí ainda, Camila, peraí ainda Vamos começar agora pelos... Cadernos Cadernos, vamos lá Você tem dois minutos pra comprar seu material Passou... É, passou de dois minutos e perdeu Caderno Deixa eu ver o caderno O Unitet Não, ele tá saindo não Ai, meu pai amado E a agenda? A agenda Eu quero essa Não, não, mulher, pelo amor, vem igual, né? Eita, ela quer... Meu Deus Tem um minuto, tá, meu Deus do céu Que já foi quantos reais, hein, gente? Ela tirou a bolsa Ei, não, ei, volta essa bolsa aqui, meu amor Essa bolsa de 57 reais Você vai botar lá na sua bolsa Bichinho, guarda isso aqui, pelo amor de Jesus Tome Guarda isso aqui, leva isso aqui longe Ó, leva, leva, leva pra ficar longe Tá procurando o quê? Só tem 50 segundos Olha isso Meu Deus Não, eu tava brincando Ai, meu Deus Não é só assim não, Camila Ei, Camila Você tá com brincadeira já Camila E não usa lápis de comum, não? Borracha Não, mulher Pega uma caneta Eu vou tudo dividir Lápis que usam, viu? Marca texto de outra cor Sim Quando chegar lá Eu vou começar a tirar, viu? Eu vou comprar do caro Eu vou comprar do caro Não, meu amor Não é assim não Do caro, não Ô, Camila E lápis de comum E borracha Ó, corretivo não vai usar Porque eu vou ensinar a técnica Pra vocês não usar corretivo Corretivo fica feio no caderno Pega dois lápis Com borracha Lapiseira Tá acabando o tempo Cadê as pontas da poli? Eita, apanha aqui, Júlia Senão ela vai perder mais tempo, Júlia Apanha aqui, Júlia Chega, bichinha E ajuda E ajuda Foi, Camila Foi? Esgotou seu tempo, Camila Foi o que não foi E não foi mais Vamos lá? Não, então não Eu peguei o cabelo azul Vamos Que não foi, não foi mais Não Você não é mais bonita do que ela Eu não quero deixar não Meu pai amado, mulher Eu não quero mais casa em casa Só isso não Meu Deus do céu Mulher de estar fazendo aula em casa Não tem necessidade disso tudo não Vamos lá Isso aqui é o que? É uma caneta Pronto Caneta de que cor? Não Essa caneta não precisa rosa Porque material de escola É caneta azul E preta Cadê? Coloca aqui, ó Essas duas Cadê a bolsinha O negocinho Se você não me der O que eu quero Eu vou fazer uma bagaçona hoje Vou roubar tudo Cadê a bolsinha? Deixa eu ir colocando aqui Isso aqui entra Isso aqui é marca texto Não, o que é isso? Ih, deixa eu entrar O caderno é isso aqui Pera aí Deixa eu tirar isso aqui Vou colocando o que vai entrar E é? Vai entrar? Ó, o caderno Essa bicha aqui foi 20 reais Minha gente Camila Educação, né? Oi R$ 64,00 Por favor Pra fazer aula em casa Ela comprou De uma carteira mais full É do que tem Meu Deus do céu A bolsa R$ 130,00 R$ 70,00 Gente, eu vou escolher aqui As canetas dela Que vai entrar Mas arrasta pra cima Que é prejuízo E aí